Olá, eu me chamo Daena Zeredo, sou tecnóloga em Radiologia e aluna de mestrado do RD. Hoje vou mostrar uma metodologia para validar as comparações interlaboratoriais e definir o valor certificado dos radionuclidos. Mas para isso é importante lembrarmos que o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, ao longo dos anos, a fim de cumprir com suas responsabilidades, ele tem participado em comparações interlaboratoriais que são organizadas pelo BIPM e organizações metrológicas regionais com métodos de medição primário e secundário. Isso faz com que os sistemas de calibração que são utilizados no laboratório sejam rastreados até o BIPM. Mas da mesma forma, a divisão de radionuclídeos fornece fontes e soluções radioativas padronizadas para a grandeza da atividade aos seus usuários, cuja calibração é obtida através desses sistemas com rastrabilidade ligada a essa rede internacional de metrologia. Mas pode acontecer de um caso de um radionuclíde não estar rastreador ao BIPM ou de não ser possível calibrar pelos sistemas primários disponíveis no Laboratório Nacional. Então, nesse caso, o Laboratório Nacional vai utilizar dois ou mais sistemas de medição secundário para fazer uma comparação interna, uma intracomparação, e a partir dos resultados adotar um valor certificado. Ou, o valor adotado para a atividade é o que consta nos certificados de calibração que são fornecidos pelos fabricantes de fontes radioativas. Mas, em qualquer caso, sempre há uma comparação entre os sistemas. Uma vez feita essa comparação e tendo os resultados, qual o critério adotado para escolher o valor certificado? O critério atual adotado pelo Laboratório Nacional envolve escolher o resultado que apresentou menor incerteza ou aquele que foi medido com o sistema mais confiável para um radionuclíde em questão ou aquele que mais se aproxima do valor obtido pela atividade nominal do fornecedor ou até mesmo aquele valor que vai representar um consenso estabelecido entre cada responsável técnico envolvido nas etapas de preparação de fonte e calibração das fontes radioativas. Por isso, o objetivo desse trabalho é propor uma ferramenta para definir um valor certificado na padronização dos radionuclídeos quando houver essa intracomparação entre os sistemas. O modelo adotado é o modelo de ordenamento estatístico de ORN e a validação foi feita através da equivalência mitrológica. Esse método de ordenação estatística introduzida por ORN ele pode ser aplicado de 2 a 7 participantes no nosso caso aqui, os participantes são os sistemas de medição a partir disso, aplica-se os 4 passos. Nessa primeira tabela aqui, o que nós vemos é que os sistemas de medição do Laboratório Nacional eles fornecem sempre resultados independentes nesse caso aqui, para uma fonte de SESI 137 não só para a grandeza de atividade, mas também para as incertezas. A partir disso, tendo esses dados em mãos aplica-se o método estatístico de ORN para definir um valor que pode ser adotado no certificado de calibração. Além disso, nós fizemos a inclusão do teste Z-Score onde nós podemos observar que todos os resultados alcançaram um bom desempenho e que o valor do sistema de medição mais próximo do fornecido pelo método de ORN é o que representa que o sistema C e claro que a incerteza adotada deve ser aquela que está associada a esse resultado. Além disso, esse método também pode ser utilizado para avaliar o desempenho individual de cada sistema de medição. O grau de equivalência foi adotado para validar o método de ordenação estatística de ORN evidenciando a consistência dos resultados em relação ao valor de referência dessa fonte de SESI 137. Com isso, nós podemos concluir que alcançou-se boa precisão em cada análise realizada para essa fonte do SESI 137. Esse exercício também intracomparativo entre cinco sistemas demonstrou que o método de ORN pode ser aplicado para definir o valor certificado e a incerteza associada desses radinuclides que são candidatos a padrão. Com isso, deixo meus agradecimentos ao CNPq pelo financiamento da Bolsa, aos colegas do Laboratório Nacional que forneceram os dados e sugestões para a melhoria do trabalho e também a equipe do CBMR-I que tornou possível o intercâmbio para o desenvolvimento da metrologia. Muito obrigada.